Motorola, Ericsson, Nokia e também Pages da PowerNet. Motorola, pra você aqui na Celular Express, eles estão facilitando o pagamento em 7 parcelas com pequena crespo, né Fernanda? Isso, aceitando todos os cartões de crédito e você paga o valor à vista em todos os cartões. E o valor à vista de promoção também vai no cartão de crédito, viu gente? Olha, agora nós vamos mostrar a linha Philips pra você, começando com esse que é o Isis. Aquele que vai pilha por acaso, Fernanda? Se você substitui a bateria dele de 20 horas por 4 pilhas alcalinas, dando um total de 60 horas de stand-by ou 3 horas de conversação. Quer dizer, quem tá viajando pode parar no posto de gasolina, comprar 4 pilhas alcalinas e já tá aí utilizando o aparelho se a bateria por acaso acabar. O kit básico sai por quanto? 259 reais. 259, pode pagar também no cartão de crédito, eles aceitam todos aqui na Celular Express. Esse? Fiz, tá? Seria o irmão mais velho, Edu. O Isis, ele foi lançado a primeira, ele vem com bateria de 16 horas de stand-by, carregador rápido de parede. Certo. Na promoção, 169. 169 reais. Agora, olha só os acessórios do Fiz. Cigarrete, mais bateria de 16 horas, os dois, 60 reais. Carregador e eliminador, também pro Fiz, 60 reais. 60 reais cada. Então, aqui você leva dois acessórios e paga 60 e o carregador 60 reais. Tudo isso pode pagar no cartão de crédito sem acréscimo, viu gente? Então, corra pra cá, um ótimo atendimento, é credenciada a Telesp celular, também online. Online. E tem aqui uma vantagem comprando a linha Philips. Como é que é a garantia? Garantia Express, 24 horas. Se tiver algum problema com o aparelho, eles te dão um outro novo em casa. Oh, que beleza! Segunda a sexta das 9h21 e sábado até às 18h, a Lamento dos Maracatins, 1313 Moema. Tem também o Shopping Adorado, Morumbi, Paulista e no centro... Em frente à Bolsa de Valores. Telefone. 0800 55 6330. Essa é Celular Express, credenciada a Telesp, toda garantia pra você. Não perca tempo que a promoção tá excelente. Celular Express.